E ele nos mostra aqui o domo do Pokéatro E ele diz, nesse domo se celebra maior acontecimento esportivo para os pokémons e treinadores Ah beleza, legal, o Pokéatro Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio da nossa série de Pokémon Red Gold aqui no canal Rony do Play E sejam muito bem-vindos galera, aqui é Nossa Aventura E nesse episódio de hoje, na verdade nesse tutorial, eu quero ensinar como pegar as pedras de Mega Evolução Para evoluir o seu Weaver Seja muito bem-vindo você também que está chegando no canal aqui hoje Aí noizinho no card bem do lado, você pode acompanhar a playlist dessa série aqui E você pode ver desde o primeiro episódio, pode acompanhar também um vídeo que eu deixei aí Dizendo como fazer download dessa ROM e venha junto conosco nesse detonado E o que vamos fazer aqui, neste lugar? É aqui que você consegue as pedras de evolução Para evoluir seu Weaver Para evoluir qualquer outro tipo de Pokémon que precise dessas pedras Você vai encontrar com esse velhinho bem aqui Ele é o dono desse... Dessa modalidade aqui que a gente vai experimentar o Pokéatro Ele vai nos convidar para participar do seu domo e das suas provas com os nossos pokémons, né? E nesse domo a gente consegue participar dessas provas e ganhar pontos E esses pontos vão nos servir para comprar as pedras de evolução E qualquer outro tipo de item que vende também aqui neste lugar E ele nos mostra aqui o domo do Pokéatro E ele diz Nesse domo se celebra maior acontecimento esportivo para os pokémons e treinadores Ah, beleza, legal O Pokéatro E os laços de amizade entre pokémons e treinadores são postos à prova Hum, beleza Então aí que a gente vai começar a competir, né? Com nossos pokémons e ganhar esses pontos para sim conseguirmos as pedras de mega evolução Finalmente aqui dentro, galera A gente participa falando com essa moça aí na frente desse balcão Só que a Witwen vai nos interromper Porque ela vai querer dar uma roupa, né? Especial para a gente participar do Pokéatro Agora com a nossa roupa especial podemos participar E aqui no Pokéatro, galera Galera, você vai participar em várias modalidades A modalidade de velocidade A de força também é colocada à prova A de precisão também A de resistência E a de salto Todas essas vocês vão ter que participar Para ganhar os pontos necessários Para comprar o item que você quer As pedras Provavelmente que você clicou nesse vídeo para ganhar, né? Então eu vou mostrar os pequenos trechos dessas modalidades para vocês E trocamos a nossa roupa A competição vai começar de imediato E sempre antes de participar Vão mostrando aí O que é o seu Pokémon mais forte A precisão O nosso Noctal O nosso Ruhut é bem melhor E assim você vai escolhendo a sua equipe Para cada competição As provas são bem legais, galera Bem divertidas mesmo Você vai se divertindo Acumulando pontos Nessa competição Porque são várias modalidades São vários joguinhos Que você vai jogando Se divertindo Quando você vê Você já está com todos os pontos necessários Para trocar pelo seu item favorito E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri São várias provas diferentes, eu me diverti muito jogando aqui, ganhando todos os meus pontos para comprar a Pedra de Fogo que eu vou precisar para evoluir o meu Eevee, né? Que eu vou pegar um Eevee do Steve e eu quero evoluir ele para um Pokémon do tipo Fogo que bem vocês sabem quem é, né? E quando você conseguir os pontos necessários, você se aproxima dessa moça do balcão, fala com ela e vai ter os dias para você comprar cada pedra que eu vou deixar aí fixado no comentário os dias certos para você comprar a pedra que você quer. Beleza galera, então é isso, eu espero muito, mas muito mesmo que eu tenha ajudado vocês e vocês tenham curtido esse vídeo. E se curtirem esse vídeo aqui, se curtiram o canal, querem acompanhar a série, eu convido a você a se inscrever aqui no canal Runho do Play. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, que assim você não vai perder nada das dicas que eu trago aqui dos detonados e da nossa família Play. Venha fazer parte e fique com Deus. Até a próxima. Um abraço do Runho do Play e até o próximo vídeo. Um abraço do Runho do Play e até o próximo vídeo.